A Escola Nº 1 da Abóbda, que se tem destacado no âmbito do projeto Heróis da Fruta da Associação Portuguesa contra a Obesidade Infantil, recebeu a visita de Penélope Slade Sawyer, Sargenta à Adjunta para a Saúde Pública do Departamento Americano de Saúde. O projeto Heróis da Fruta é um projeto de motivação para o consumo de fruta. Tem como objetivo inverter a estatística nacional de consumo de fruta pelas crianças até aos 10 anos, que é de apenas 2% do consumo diário de fruta. Esta escola destaca-se precisamente porque foi uma das vencedoras de um dos desafios. Portanto, este projeto englobou várias atividades, fichas de trabalho e desafios. Um dos desafios foi o hino da fruta e esta foi uma das escolas que venceu esse desafio do hino da fruta. Os filhos são o nosso futuro e é mais importante, quase que qualquer coisa, que ensinamos as nossas crianças, para o ensino que elas possam crescer. Para o ensino que elas possam crescer, para que elas possam crescer e as comunidades que nós vivemos. A criança pode ser ensinada na escola e é tão interessante, eu acho que, às vezes, se nós ensinamos as crianças em escolares, eles possam ensinar as suas próprias parentes. This can happen. At the same time what children learn at home can be brought to the school. So working together we have the best chance to teach our children to take care of themselves so they grow then to take care of the world.